uma novilha da puta exatamente nós vamos começar assim a stream por causa de em homenagem também à nossa convidada portanto bem-vindos ao episódio número 28 28 ainda falas muito logo vamos imaginar aqui a situação a pessoa começa a fechar os olhos começa a adormecer e de repente olha, ô Marco vai para a cona da tua mãe, ô filha da puta quero que o Alex se foda oh bicho se te mandarem um clipe quero que tu te foda a sério, pensei porquê é que vieste ao pó de rosto? é complicado porque a história é grande nem sei por onde é que é de começar diz a verdade, estavas com o cu apertado porque agora a inflação está fudida e é para, olha quando há maltamento ah e tal, foi por isso não, estavas com o cu apertado, precisas de cash agora já perdeu a cena da magia mas que se foda quem é a Ana Isabel e ela? quem é a Ana Isabel? epá a Ana Isabel é muita coisa, não é? a Ana Isabel é uma miúda muito bingativa e rancorosa sempre te consideraste tipo meia cabra? cabra? ou é meia ou é? sim, ao longo dos anos eu apercebi-me disto na adolescência assumir é meio que a minha andada mais ainda a pessoa é que tu me deixaste tanto com o microfone isso, isso, está bom, sim era mais melhor assim, se ela me meter para o lado sim, já sim, mano, porque meter um pino no cu não é assim tão grave e não soubeste toda a melancia mas ela estoura no meio ela estoura fica molhadinho sim, sim